A Cariúcha tá sofrendo aí racismo. A Débora Palma, Bruno, você sempre nota mil, por favor, pergunte a Mirela o que ela acha da Cariúcha elogiar a Camila Simeone do programa do Faro. Foi a estratégia correta mesmo? E você, Bruno, o que você acha? Débora, obrigado pela audiência, tá sempre ligadinha aqui no nosso programa. É, eu acho que ela fez ali uma estratégia pra Camila Simeone não achar que tá perdida no jogo, achar que tá abalando e tal. Foi uma estratégia de jogo, mas ia ser legal também lá colocar uma falsinha, Falciane... Não, porque ela ia começar a se mascarar mais do que já é. Então tem que deixar ela continuar como tá, achando que tá arrasando e abalando. E ela, por si só, vai se queimar ali. Você acha que a Simeone vai ter a rejeição que a Cariúcha teve? Porque ela é pior que a Cariúcha no jogo. Tô falando de jogo, tá, gente? Ninguém tá falando da Simeone fora do jogo. Mas ela que induziu a Cariúcha ao erro, não passando pano pra Cariúcha. Você acha que ela vai ter a rejeição que a Cariúcha teve? Não, não acho que ela pode chegar a ter igual, mas a Cariúcha sofreu bastante. Muito. Sofreu bastante, né? Hugo Lima. A Cariúcha é uma menina linda e gentil. Tem o coração bom. Entrou com um pensamento, teve o comportamento comprometido. E olha que, de fato, ela não é homofóbica. Uma pena. Brasil com valores invertidos. Tá aí, tá aí a visão do Hugo. Concordo que se a Cariúcha tivesse mostrado mais o lado festa dela, né? Porque ela é engraçada, ela é divertida, ela... Você acha que ela queria pegar o Henrique? Ela negou ontem no Rodrigo Faro, mas o que você acha? Não. Não? Ela via ele mais como amigo mesmo. É. O jeito dela de tratar as pessoas. Você acha que se se desse ali, pintasse uma química, ela pegaria alguém dentro do reality? Ou ela não foi com essa intenção? Não, porque ela respeita o casamento dos outros. Não, não. Não só do Henrique. Você acha que se tivesse rolado, talvez, numa festa, com mais tempo de jogo, ela poderia ter pegado alguém ou não? Acho que não. Ela não entrou pra isso. Entrou focada no prêmio. Focada no prêmio. Certo. E aí, me fala um pouco da sua vida, Mirella. Pessoal...